Música 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 A mentira tem que decorar, mas tem que nos dar Para aqui, para aqui Enquistado, 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 enquistado A mentira um buracinho, para a gente ver E nos dar, para a vida Como um buracinho, como um buracinho Como um buracinho, como um buracinho E nos dar, para a vida Como um buracinho, como um buracinho 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 Aplausos